Na parte da manhã desta segunda-feira, o sol estava preguiçoso, demorou a sair. E com as temperaturas mais baixas, quem teve que sair de casa não perdeu tempo. Colocou casaco ou blusas fechadas. Fazendo um friozinho, né? Bom, né? Você já gosta desse tempo, assim, mais frio? Eu gosto. Gosta da chuva? Gosto. Saiu de casa hoje agasalhada? Agasalhada, né? Que agora refrescou mais, né? Tava muito quente. Mas chuvinha agora tá melhor. Chegou na hora boa? Chegou na hora boa. Hoje já saiu, assim, já protegendo o frio, hein? Protegendo o frio. Mas tá sentindo frio? Tá um pouquinho mais fresco, né? Mas Goiânia é assim, choveu, todo mundo coloca agasalha? Coloca agasalha. Que frio é esse que você tá sentindo, mulher? É, tá chovendo, né? Menina, isso tudo tá com frio? Eu tô com frio. Sério? Sério. Com a chuvinha de ontem, o tempinho de hoje? Sim, tá fazendo frio. Saiu de casa agasalhada? Sim, né? Com frio desse, tem que andar agasalhado, né? Tô vendo aqui de braços cruzados, tá com frio? Tá com frio. Goiânia, acostumado com calor. Mas o Telemundo tá marcando mais de 20 graus, tá tão frio assim, não, tá? Não, mas tá friozinho. Goiânia é assim, choveu um pouquinho, já sente frio? Já sente frio. Eu vi uns gaúchos lá no meu comércio, aí eles estavam reclamando, Goiânia tava muito quente. Falei, aqui se fazer frio, colocou a blusa, já reclama. Não gosta do calor. Mas esse tempinho agora, você gosta ou não? Não, agora tá bom. Tava quente mais, agora tá bom. O guarda-chuva, que andava sumido por causa de vários meses e estiagem, virou acessório quase que obrigatório nas ruas de Goiânia. Precisa hoje, né? Mas se chover, tá prevenida? Prevenida, o cabelo. Mesmo? Protegida. Se chover, tá preparado? Estamos preparados. Agora, gosta desse tempinho? Adoro. Tava esperando muito? Tava nos esperando. Tava difícil o calorão, né? Tava. O Antônio saiu de casa preparado com guarda-chuva. Foi, né? Porque saí de casa e já tava serenando, né? E aí eu já saí preparado, né? Se chover, tá preparado? Já, sim. Com certeza. Os comerciantes, claro, não perderam tempo. Tem até promoção de guarda-chuva de sombrinha? Tem promoção, sim. Tem a partir de R$ 5,99. Tá vendendo muito? Tá vendendo bastante. Já tem muita procura. Depois da chuvinha de domingo, hoje na segunda-feira, começou com muita gente procurando guarda-chuva? Sim, começou com muita gente procurando. Qual que você tá vendendo mais aqui? Eu vendo mais essa daqui e da maior. Abre uma pra gente ver como é que é. O pessoal já passa e já quer sair prevenida? Já. Agora com a chuva a venda melhorou. Essa tá quanto? Essa daqui tá R$ 7,99. Ou seja, é bom prevenir porque deve ter chuva nos próximos dias. É, agora é prevenir, porque vai vir mais chuva. Preço tá bom então? Preço tá ótimo. A chuva que caiu na noite de domingo e madrugada de segunda-feira, contrariou os especialistas, que só previam chuvas para a segunda quinzena de outubro. Até as plantas agradeceram a chuva, que surpreendeu os goianos. Esse homem tem uma explicação para as constantes mudanças nas temperaturas. O que tá faltando é o seguinte, é os novos e os velhos plantar bastante árvores. Ninguém tá preocupado com isso. Os novos, de hoje, são muito inteligentes, demais. Mas eles não estão preocupados com o país deles, ao lado de trazer coisas, o natural do país deles. Tem que plantar mais árvores. Nossa, se tem que plantar milhões e milhões. Por causa da chuva, várias ruas da capital ficaram alagadas. Vídeos enviados por telespectadores mostram como ficou a Avenida 24 de Outubro, na região de Campinas, no final da tarde de domingo. No setor Coimbra, a chuva também foi recebida com comemoração. Eita, chuva boa! Em Nova Veneza, também choveu bastante. A boa notícia é que a chuva deve continuar nos próximos dias. O calorão também deve dar uma trégua. A temperatura deve variar entre 21 e 33 graus. Na região sul do estado, tem previsão de fortes chuvas e até granizo. A chuva foi boa para quem não aguentava mais os termômetros marcando quase 40 graus. Esse dia estava um calor terrível, né? Se chover, não vai ter dor de cabeça. Não, mas eu amo a chuva, eu ando até na chuva. Eu amo a chuva, mas é calor, não? O que é melhor nesse tempo? Ah, para tudo, para dormir, para comer, para tomar banho, para tudo. Abaixa a poeira e sem contar a saúde também, que fica bem melhor, né? Respiração, tudo. Então está torcendo para continuar chovendo? Com certeza. O tempo ficou melhor? Muito melhor. Obrigado. Obrigado.